Fala galera, JC aqui, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui fazer esse vídeo a respeito de uma enquete que eu fiz dias atrás lá no Instagram inclusive se você não me segue no Instagram, me siga lá, tá aqui na descrição o meu endereço, você pode estar me seguindo lá e eu fiz uma enquete sobre a importância de se usar metrônomo no culto, na administração de louvor se era importante ou não 81% considerou que era importante, 19% considerou que não era importante então começamos a debater lá e depois eu fiz um comentário a respeito dessa resposta e as pessoas começaram a me pedir, Jota, me passa esse vídeo, compila esses vídeos aí do Stories e tal então eu resolvi fazer um aqui no YouTube, porque aí você pode compartilhar você pode até ouvir com mais calma, ouvir mais de uma vez mas o que eu expressei foi apenas uma experiência de vida que eu tenho tocando na igreja há mais de 10 anos além de tocar com a igreja, também tocar em eventos, shows, gravações eu sou músico profissional já há 20 anos há um pouco mais de 10 anos trabalhando apenas na música cristã e eu apenas dei minha opinião então vamos lá, vamos falar um pouco sobre eu considero sim 100% importante e 100% viável utilizar o metrônomo na administração de louvor no culto muitas pessoas falam que o metrônomo pode engessar a administração pode atrapalhar, pode às vezes criar alguma barreira de tirar liberdade, às vezes o Espírito Santo quer fazer algo na igreja e pelo fato da banda ou baterista estar utilizando o metrônomo ali essas coisas podem não acontecer porque o cara vai estar travado ali tendo que tocar em cima do tempo e isso não faz sentido algum pelo menos pra mim, respondo aqui a minha opinião pra vocês isso não faz sentido algum, meu querido por muitas vezes eu toquei com bandas eu até citei o exemplo lá no meu stories em 2010 quando eu toquei, fiz alguma série de eventos com o Diante do Trono nós tocavamos o show do início ao fim com o metrônomo todos os espontâneos, tudo e a Ana Paula fazia os espontâneos em cima do metrônomo ela ouvia o metrônomo no fone dela e funcionava super bem e a vida inteira eu toquei assim com vários artistas lá na minha igreja conseguimos implantar o uso do metrônomo na minha igreja e funciona muito bem e até hoje o Espírito Santo não deixou de agir por conta do metrônomo então eu acho, como eu expus é totalmente viável e possível mas aí entra um grande lance a galera sempre coloca isso em cima do baterista porque você tem que tocar com o metrônomo baterista cara, isso é fato você que é baterista e está assistindo esse vídeo e não sabe utilizar o metrônomo querido, você está totalmente fora da realidade então corra atrás aí do seu professor ou então me chama aqui no WhatsApp vem fazer aula comigo porque eu cobro e obrigo a fazer tudo com o metrônomo o tempo inteiro e se você deseja saber como montar o seu setup também de metrônomo para tocar no culto e em shows tem um módulo específico sobre isso lá no meu treinamento Bateria no Louvor também mas se você é baterista e não usa metrônomo querido, você está fora da casinha voltando aqui o assunto a responsabilidade não é somente do baterista a banda inteira é um contexto quando nós falamos sobre Ministério do Louvor não estamos falando só da responsabilidade do baterista nós estamos falando da responsabilidade do baixista, do guitarrista, do violonista lá do percussionista, dos backing vocals do vocalista principal, do líder de adoração enfim, todo mundo precisa saber utilizar o metrônomo porque é um trabalho em equipe, gente é um trabalho em equipe então se você quer elevar o nível da sua banda elevar o nível do seu Ministério do Louvor principalmente agora com o uso das multitracks tem que saber usar o metrônomo e a responsabilidade não é só do baterista é crucial a responsabilidade dele mas não é só dele é de todos os músicos de todos os vocalistas tem muita gente aí que fala não, eu canto, não preciso você é o que mais precisa toda banda precisa, ponto final mas aí entra um lance que é pô, que pra mim é o mais tenso de tudo é porque hoje em dia é muito mais fácil a gente colocar desculpa nas coisas pra não fazer elas como por exemplo, é muito mais fácil falar que usar o metrônomo no culto vai engessar a administração vai travar aquilo que Deus quer fazer é muito mais fácil falar isso do que você, músico não vou só atentar pros bateristas músico no geral vocalista no geral é muito mais fácil falar isso do que se dedicar 20, 30 minutos por dia pra estudar o seu metrônomo desculpa pra estudar o seu instrumento com o metrônomo pra poder se adaptar ao uso dele é muito mais fácil dizer que você não vai conseguir ter liberdade pra adorar por causa do metrônomo é muito mais fácil do que você ter que parar todo santo dia e treinar um pouquinho pra que você fique tão tão é tão confortável com o uso do metrônomo que você consegue tocar qualquer música coloca lá a velocidade e você toca mas isso aí a gente não faz a gente prefere colocar uma barreira pra elevar o nível das coisas esse é o grande lance porque não existe o caminho das pedras pra se tocar com o metrônomo é só treinar com ele sabe? é só treinar aula tem milhares eu tenho aula sobre metrônomo tem milhares de músicos toda escola de música que você for escola de música decente vai ensinar você a utilizar o metrônomo mas aí muitas vezes a gente fica colocando desculpinha ah, porque a minha igreja não tem como montar uma estrutura pra ligar o metrônomo querido qualquer igreja tem como pra você ter ideia eu tenho um aluno no meu curso no Bateria do Louvor que na igreja dele tem dois auxiliares é uma caixa de som pra ele de retorno e uma caixa de som lá na frente pra todo mundo ele leva o metrônomo zinho dele pluga aqui o fonezinho é um fone com o metrônomo aqui no ouvido e o outro pra ouvir o retorno é o sistema ideal? não mas ele tá tentando e hoje ele já me contou que já consegue tocar diversas músicas do repertório da igreja dele com o metrônomo só ele ali com o metrônomo marcando pra todos os outros ouvirem e todos os músicos da igreja já estão começando a se adaptar a tocar em cima do tempo certo então qual é a tua desculpa agora? você vai dizer que é a estrutura da sua igreja? minha igreja por exemplo só o baterista ouve também nós não temos mesa digital hoje lá até esse momento não temos mesa digital só o batera ouve o metrônomo o restante da equipe não ouve mas ele tá lá sempre contando pra galera todo mundo já tá adaptado com isso e cara evoluiu pra caramba o nível técnico da banda da nossa igreja o que falta é vontade é dar menos desculpa e se colocar mais na posição de estudar e buscar crescer porque cara todo mundo hoje quero gravar um disco quero gravar um single quero gravar vídeo no youtube mas quer fazer tudo mas não quer estudar pra fazer a parada bem feita infelizmente quantos trabalhos eu já tive que gravar de ministério de louvor que tem baterista na igreja mas o cara não sabe tocar no tempo aí a galera tem que me contratar pra gravar a bateria no tempo se tivesse dado menos desculpa poderia estar lá sentado gravando tendo experiência de gravação que é uma experiência maravilhosa então assim meu querido você que faz parte do seu ministério de louvor comece a buscar crescer dentro da sua área dentro do seu instrumento evolua no seu instrumento evolua mentalmente cresça sabe porque eu tenho certeza que muitos aí falam ah eu dou o meu melhor pra Deus né o meu melhor é isso cara o seu melhor você sempre pode se superar você sempre pode se superar que a partir de agora a gente possa dar menos desculpa porque o tempo que você gasta dando desculpa você podia estar estudando você podia estar investindo em uma aula você podia estar gastando tempo ali fazendo um exercício em cima de um metrônomo tocando pra poder se acostumar com o tempo não vamos ficar terceirizando a responsabilidade colocando a culpa nos outros as vezes eu faço algumas enquetes lá no instagram e sempre sempre eu leio coisas desse tipo ah a culpa é do fulano a culpa é de não sei quem vamos parar de colocar a culpa nos outros e olhar pra nós mesmos pra ver se nós estamos dando o nosso melhor pro bem da equipe lembrando que pra fechar aqui esse nosso bate-papo a administração a banda o ministério de louvor é uma equipe precisa saber trabalhar em equipe não é você sozinho não é só o baterista sozinho a responsabilidade de evoluir é de todos meus queridos se vocês até eu me incluo se nós quisermos elevar o nosso nível técnico pra poder sempre apresentar algo de muita qualidade na nossa igreja de apresentar algo de muita qualidade pra Deus a gente precisa se dedicar vamos a partir de agora dar menos desculpas e gastar muito mais tempo procurando crescer e evoluir no nosso chamado naquilo que Deus nos colocou pra fazer Deus abençoe sua vida sinta-se a vontade pra você compartilhar esse vídeo tá bom você não precisa concordar com tudo que eu tô falando aqui filtre aí o que é bom pra você mas que Deus abençoe muito que nós a cada dia possamos crescer e evoluir mais no nosso ministério pra honra e glória de Jesus até mais galera valeu